Questão 2 letra A, exatamente a mesma mecânica. Primeira parte, a única coisa que vai mudar é que a gente vai aplicar mais de uma vez. Mas sempre a gente vai verificar se é do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, e depois vamos aplicar as derivadas aí, utilizando a regra de L'Hôpital, tá bom? Lembre-se sempre de utilizar, escrever o nome do cara, né? Então, vamos lá. Quando x tende a 0, aqui vai ficar e elevado a 0, que é 1, então vai ficar 1 menos 1, dá 0. Aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 0, então vai ficar 0 menos 0 menos 0. Então, a parte de cima deu 0, a parte de baixo, notavelmente, também é 0, né? Então, a gente pode botar aqui, escrever aqui. que você está utilizando a regra de L'Hôpital, né? Tá. E aí, a gente vai escrever o limite aqui novamente. Só que a gente vai derivar a parte de cima e derivar a parte de baixo. Derivando a parte de cima, vai ficar elevado a x, a derivada de 1 é 0. Aqui vai ficar menos 1 e aqui, esse 2 vai cair, vai ficar menos 2x sobre 2, que é a mesma coisa que menos x. Tá bom? Qualquer coisa você pode fazer aí com calma. Derivada desse cara aqui cai o 2, vai ficar menos 2x dividido por 2. E aí, esse 2 a gente pode cortar, e aí fica menos x. Derivando a parte de baixo, a gente vai ficar com 2x. Se você, se a gente verificar, botar 1 no lugar do x, botar 0, aqui vai dar, na parte de cima, aqui vai ficar, ele vai dar 0, que é 1. Então, vai ficar 1 menos 1, menos 0. Então, 1 menos 1, menos 0, isso tudo aqui vai dar 0. E a parte de baixo vai ficar 2x0, que é 0. Então, você pode aplicar novamente a mesma regra. Tá bom? Então, vou te falar, se for cair na sua prova, vai ser nesse estilo, tá bom? Você vai ter que aplicar várias vezes. Não vai cair uma de só aplicar uma vez, que nem a 1, né? Então, aqui vai ficar limite, quando x tende a 0. É a parte de cima aqui. Vamos derivar de novo, vai ficar e elevado a x. Menos 1, a derivada vai embora, né? Que é uma constante. Vai ficar menos 1 sobre 2. E aí, se a gente substituir, né? Aqui vai ficar e elevado a 0, que é 1, menos 1. 1 menos 1 vai dar 0. Dividido por 2 vai dar 0. Tá bom? Então, está aí a nossa... Nossa querida questão. Beleza?